Bem-vindo ao canal! No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o passo a passo do coração bordado em ponto mosca. Eu vou utilizar essa linha aqui, dois fios de linha na agulha, desse novelo que eu estou usando. Para iniciar você começa com o ponto reto, eu estou começando aqui já no meio do desenho do coração. Agora você vem aqui no lado do primeiro ponto que você fez, puxar a linha aqui porque eu coloquei uma linha bem grande na agulha. Agora eu venho no outro lado, faço tipo uma laçada e volta com o ponto na parte de baixo onde você iniciou primeiro e puxa. Fechando essa laçada. Agora você vai vir aqui de baixo de novo e puxar a linha delicadamente até formar o primeiro ponto. E vai fazendo o ponto assim, desse jeito. Começa com a laçada e depois prende no meio. Aqui eu estou fazendo os pontos mais juntos para poder preencher o coração. Então eu vou seguir todo o contorno do desenho que eu fiz aqui no tecido. E no final o coração vai estar preenchido com o ponto mosca. Ele também é conhecido como ponto aresta ou ponto pena. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário falando que é a sua dos vídeos. Visite o meu canal para assistir outros vídeos sobre pontos de bordado livre. Eu tenho mais de 15 vídeo-aulas aqui sobre pontos de bordado livre, bordado em toalha também, porta maternidade, porta aliança. Deixe suas dúvidas aí no comentário, sugestões de vídeos para me estar trazendo aqui no canal. Antes de continuar com o vídeo, eu quero apresentar para vocês meu e-book de riscos florais para bordar. Eu mesma que criei. Então tem mais de 30 riscos florais, todos desenhados a partir de flores reais. Quem se interessar, eu vou deixar o link fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo. Então, eu vou deixar o link fixado nos comentários. Eu vou deixar o link fixado nos comentários. Então, eu vou deixar o link fixado nos comentários. Vou deixar o link fixado nos comentários. Eu vou deixar o link fixado nos comentários. Eu vou deixar o link fixado nos comentários. Vamos lá. Aqui a linha já tá curta, então eu vou arrematar aqui atrás. Tá vendo como é que fica o avesso? Aí eu vou dar um nó aqui e continuar com outra linha na agulha. Agora eu vou cortar aqui a linha, colocar outra aqui na agulha e continuar pra terminar aqui logo. Prontinho, já coloquei outra linha aqui, agora eu vou continuar o ponto e já tô quase terminando também. Prontinho. 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 Prontinho, eu terminei. Agora eu vou arrematar lá atrás. Ajeitar aqui e arrematar lá atrás. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Aqui está o avesso. Tem gente que gosta de ver o avesso e fica me pedindo. Depois está o avesso, agora eu estou arrematando. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.